A Pai Senhor, o Pão de Deus, estamos aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Hoje celebramos a nossa Páscoa, que é a Ressurreição de Cristo. Aleluia! Até aqui com o meu amado irmão, querido amado, a Pai Senhor. Amém, irmã. Aleluia! O que representa a Páscoa para a tua vida, meu amado irmão? A minha vida é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou dizer que é Jesus Cristo, Jesus Cristo ressuscitou por mim e por ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então nós vivemos essa liberação da Páscoa no dia de hoje, meu amado irmão, você que está aí, em nome de Jesus, viva também, em nome de Jesus, a Páscoa, em nome de Jesus, que Jesus ressuscita em teu coração, que seja um novo renascer, em nome de Jesus, uma esperança nova na tua vida, que essa Páscoa sirva de reflexão para a tua vida. Aleluia! Tudo aquilo que você fazia negativo, tudo aquilo que você fazia no passado, em nome de Jesus. E nessa Páscoa, em nome de Jesus, voltas com um novo ser, voltas com uma nova pessoa, uma nova pessoa, um novo homem, em Cristo Jesus ressuscitado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchauzinho, meu amado! Tchau! Em nome de Jesus! Tchau! Mãe, irmã! Tchau!